Desça daí, rapaz Viva é mais gostoso Qual é desse cara que tá ali no quarto andar Empendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi gaiada a sua amada E a desgraçada fugiu com o carroceiro Ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas, meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa de um bar Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí, gaiudo Desça daí Desça daí, seu corno Você ganhou, foi gaia, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí, gaiudo Desça daí Desça daí, seu corno Você ganhou, foi gaia, não foi asas pra voar Qual é desse cara que tá ali no quarto andar Empendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi gaiada a sua amada E a desgraçada fugiu com o carroceiro Ela vivia no cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas, meus amigos, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa de um bar Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí, gaiudo Desça daí Desça daí, seu corno Você ganhou, foi gaia, não foi asas pra voar Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí, gaiudo Desça daí Desça daí, seu corno Você ganhou, foi gaia, não foi asas pra voar Desça daí, rapaz Ô, rapaz Você é doido Você é maluco Com tanta mulher no mundo Querendo amor e você querendo se jogar no quarto andar Desça, vai Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí, gaiudo Desça daí Desça daí, seu corno Não quer guiar Você ganhou, foi gaia, não foi asas pra voar Gosta no seu status Que tá me amando Que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Gosta Gosta no seu status Gosta no seu status Declara todo o seu amor Não me esconde para o mundo Que na sua vida existe um grande amor Gosta no seu status Que arrependimento descobre o que é amor Gosta no seu status Que quando terminamos sentimos muita dor Gosta no seu status Que tá me amando Que tá me amando e que não vai me esquecer Que durante a vida eu fiz tudo por você Gosta Gosta no seu status Gosta no seu status Gosta no seu status Gosta no seu status Que tá me amando e que não vai me esquecer Que durante a vida Que durante a vida eu fiz tudo por você Gosta no seu status E ainda amando e que não vai me esquecer Gosta no seu status Gosta no seu status Gosta no seu status Que tá me amando e que não vai me esquecer Gosta no seu status Que durante a vida eu fiz tudo por você Gosta no seu status Gosta no seu status Gosta no seu status Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Andresson Costa O sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso Wesley Sample Estúdio 40 grau Gravou tudo ao vivo Quantas você já amou Poucos amei e pensei Quando me lembro de alguém Só da você Quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você O que é que você tem? Ei, que as outras não tem De onde você vem? De onde você vem? Ei, vem Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deu certinho com o meu Andresson Costa O sucesso das duas Ao vivo é mais gostoso Mente E vai dar uma volta e vem me ver Entre Uma briga e outra de vocês Eu Nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou Eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Um abraço a nossos parceiros Toquinha CD's, Ravel CD's Bandeio, Sucedez Alô, Pica Pau CD's Tamo junto, meu parceiro É sucesso Ao vivo é mais gostoso Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou Eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta sua raiva em duas horas de prazer Estação do Arrocha Desconta sua raiva em duas horas de prazer Arruma a malaê Arruma a malaê Arruma a malaê Arrural vai arribar Arruma a malaê Arruma a malaê Arruma a malaê Arrural vai arribar Amo Zerumar, amo Zerumar, amo Zerumar Amo é da Rural, nós amo Zerumar Amo Zerumar, amo Zerumar A Rural vai desabar Amo areia não, amo na areia não Amo na areia não, a Rural vai atolar Amo na areia não, amo na areia não Amo na areia não, a Rural vai atolar Amo na areia não, a Rural vai atolar Desce pra empurrar, desce para carrar Desce pra empurrar, a Rural vai desatolar Amo desce pra empurrar, desce para carrar Desce pra empurrar, a Rural vai atolar Amo em gata uma ré, amo Zerumar A Cunha uma ré, pra Rural vai atolar Amo em gata uma ré, a Ruma uma ré Amo em gata uma ré, a Cunha numa ré, pra Rural vai atolar Um rang e um deram Um rang e um deram, um rang e um deram Um rang e um deram, um rang e um deram A Rural vai atolar, um rang e um deram Um rang e um deram, um rang e um deram Um rang e um deram, as malas saibam Não vai se larinar, não vai se aguentar O mal vai se heredar, você rai se afogar Hoje a torre do mar, vestida tá o mar O mar vai se levar, não vai lá nadar Na bunda areia não, vamos se limpar Na bunda areia não, você vai se relar Não sei se rola atrás, ou se rola na frente Ou se rola janela, só relar cenário Andresson Costa, o sucesso das ruas A ouvida é mais gostosa Se não fosse amor demais, eu dava um tempo e iria embora Tô perdendo a minha paz, jogando a vida fora Mas eu sei que não consigo viver sem você Se não fosse essa paixão, buscava outra companhia Se eu vivesse de ilusão, era uma festa todo dia Mas eu sei que não tem jeito, eu não vou te esquecer Mas brigar por quem se ama, não apaga a velha chama O que fica é a tristeza, quando bate a saudade Não precisa muito tempo, e cai na realidade E na hora do desejo, é teu corpo que eu vejo Se inventa uma ilusão, é tua boca que eu beijo É assim que eu vou bater, de frente com a verdade Você pra mim é um perigo, mas nesse amor tô fechando contigo A gente acaba ouvindo o coração, e se ele quer Quem é que pode dizer não? Você pra mim é um castigo, mas faz amor e o carinho que eu fico O que é que eu posso fazer, se é teu jeito de ser? Eu te amo Mas brigar por quem se ama, não apaga a velha chama O que fica é a tristeza, quando bate a saudade Não precisa muito tempo, e cai na realidade E na hora do desejo, é teu corpo que eu vejo Se inventa uma ilusão, é tua boca que eu beijo É assim que eu vou bater, de frente com a verdade Você pra mim é um perigo, mas nesse amor tô fechando contigo A gente acaba ouvindo o coração, e se ele quer Quem é que pode dizer não? Você pra mim é um castigo, mas faz amor e o carinho que eu fico O que é que eu posso fazer, se é teu jeito de ser? Eu te amo Você pra mim é um perigo, mas nesse amor tô fechando contigo A gente acaba ouvindo o coração, e se ele quer Quem é que pode dizer não? Você pra mim é um castigo, mas faz amor e o carinho que eu fico O que é que eu posso fazer, se é teu jeito de ser? Eu te amo Andresson Costa O sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso Alô Respira fundo que a notícia não é boa Alô Infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu só só mais um e um milhão Sendo covarde nessa ligação Mas te garanto não é eu seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Respira fundo que a notícia não é boa Alô 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 Infelizmente ela envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém Assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu só só mais um e um milhão Sendo covarde nessa ligação Mas te garanto não é eu seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim Hoje não é você E eu só mais um e um milhão Sendo covarde nessa ligação Mas te garanto não é eu seu A culpa foi de um amor Que entre nós não aconteceu Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa Manda mais ninguém Que dá um beijo agora Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Que belisca que eu estou sonhando E agora o que devo fazer? Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa Manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou você me olhar? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa Manda mais ninguém Que dá um beijo agora? Será que você chegou voando? Mas eu não vi asas em você Que belisca que eu estou sonhando? E agora o que devo fazer? Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar São Paulo E quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa Manda mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa Manda mais ninguém Que dá um beijo agora? Anderson Costa O sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso Tá todo casal apaixonado Canta comigo assim, vai Chega de promessas Agora eu tenho pressa Cansei desses seus amores E seus freelances Eu não gosto disso Eu quero compromisso Preciso que me dê Mais uma chance Mas seja sincero Diga sim ou não Chega de promessa E de brincar com o meu coração Eu tô pedindo amor Dia e noite sem ninguém Vez em quando você vem Amor assim não satisfaz Eu tô pedindo amor Tente ouvir a minha voz Diga o que vai ser de nós Amor assim Eu não quero mais Eu não quero mais Eu tô pedindo amor Dia e noite sem ninguém Vez em quando você vem Vez em quando você vem Amor assim não satisfaz Tente ouvir a minha voz Diga o que vai ser de nós Amor assim eu não quero mais Eu não quero mais Amor assim eu não quero mais Não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quanto eu vou chorar O quanto eu vou sofrer Vamos conversar Não posso te perder Ninguém é de ninguém Aprendi nessa vida Quem vive de ilusão é mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance Dá uma chance ou é mãe vai por mim Tava tentando mas não conseguia Pior coisa é quando se acaba o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Não acabe com a gente assim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Um abraço especial A nossos divulgadores Jonas C10 e Presantana Nosso parceiro Daí por a cor instância Aquele abraço meu parceiro Tamo junto Cabeça C10, Leleu C10, vamos vai As coisas acontecem Sem a gente querer É só fechar os olhos Pra lembrar de você Quero te encontrar aqui Ou em qualquer lugar Mas eu sei Que você Que você não vem Que você não vem Me encontrar Tem medo da sua namorada Te encontrar e não entender Que minha razão de viver é você As coisas acontecem sem a gente querer É só fechar os olhos pra lembrar de você As coisas acontecem sem a gente querer É só fechar os olhos pra lembrar de você Há um caminho sem direção Onde houve a voz do coração Nem sempre ele está com a razão E só quem ama consegue entender Mas a vontade de te encontrar me faz arriscar Eu não vivo sem você As coisas acontecem sem a gente querer É só fechar os olhos pra lembrar de você As coisas acontecem sem a gente querer É só fechar os olhos pra lembrar de você Ui, que susto! Hoje é o dia do corno Hoje é o dia do corno Foi bom te encontrar Vamos tomar algum porre pra comemorar A mulher que você ama Eu amo também Pelo que eu sei Pelo que eu sei Ela já enganou mais de cem Até um galã de novela que dela gostou Tornou Tornou-se um pobre coitado Que ela arrasou Contigo Contigo fez gato e sapato do teu coração Comigo Deixou-me de quatro Me arrastando do chão Hoje é o dia do corno Hoje é o dia pra gente jamais esquecer Vamos unir nossas dores, chorar e beber Vamos tomar algum porre pra comemorar Hoje é o dia do corno Hoje é o dia do corno Foi bom te encontrar Mas homem adora mentir E enganar a mulher Homem adora trair Mas a que é bem fiel Então tem que levar o troco Ele tem que pagar Sofrendo, chorando e bebendo Na mesa de um bar Hoje é o dia pra gente jamais esquecer Vamos unir nossas dores, chorar e beber Vamos tomar algum porre pra comemorar Hoje é o dia do corno Foi bom te encontrar Hoje é o dia do corno Foi bom te encontrar Hoje é o dia do corno Foi bom te encontrar Tentei proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá E madrugada a solidão Parece estar vindo alguém Virou uma alucinação Olho, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E te machucar Andressão Costa O sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso E madrugada a solidão Parece estar vindo alguém Virou uma alucinação Olho, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E te machucar E madrugada a solidão Parece estar vindo alguém Virou uma alucinação Olho, não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem E dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E te machucar E te machucar E te machucar Anderson Costa O sucesso das ruas Ao vivo é mais gostoso Ao vivo é mais gostoso Ei, amiga, senta aqui Que raiva é essa aí? Será que alguém morreu? O que aconteceu? O que quer me dizer? Por que cê tá chorando? Eu não tô entendendo Cê tá me assustando Lembro da noite sim Que a gente saiu Cê dizem que ali Pronto depois sumiu Aonde você tava Como assim vou ficar brava? Que história é essa que aconteceu? O cara que eu tava deu Deu em cima de você foi E aí você ficou com ele Foi uma vez ok Do que cê tá com medo De estragar a amizade Nem fica preocupada A gente resolve mais tarde Se quem tava comigo Era ele a culpa é dele Que fez essa bagunça Na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Um abraço Um abraço Nos parceiros Paulo Hidral Norte Tamo junto meu parceiro O cara que eu tava deu Em cima de você foi E aí você ficou com ele Mas foi só uma vez ok Do que cê tá com medo De estragar a amizade Nem fica preocupada A gente resolve mais tarde Se quer casar comigo Era ele a culpa é dele Quem fez essa bagunça Na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Se quem tava comigo Era ele a culpa é dele Quem fez essa bagunça Na nossa amizade é ele Eu não vou deixar de ser sua amiga Por causa de um qualquer Que não respeita uma mulher Eu não vou deixar de ser sua amiga Eu não vou deixar de ser sua amiga Eu não vou deixar de ser sua amiga A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela eu carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amado Dos ciúmes A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas E um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Cantei um rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Tô casando Mas o grande amor Mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi um convite do seu casamento Recebi um convite do seu casamento Com letras douradas Com letras douradas E um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Eu ia dizer que estava apaixonado Quanto às ruas Ao vivo é mais gostoso Ela só quer encontrar um coração partido E que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida Ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve ou que eu vou Aí buscar Te prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa Comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer Do dedinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu mindinho Com o seu mindinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Aqui não tem assinatura A gente sela com beijo Com o seu mindinho A gente sela com beijo 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 Ao vivo Ao vivo é mais gostoso Venha comigo Quero ser seu alvo Ser a caça Vou te casar Guardar na pele Essa vontade Quando te ver me saciar Eu sei Toquei Voou Voltou pra mim Romântica Não sei viver sem ti Não quero mais Apenas que me incita Não é pecado não ter tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredo Sempre esperar nova estação É toque, tensa, é gosto, é cheiro O nosso amor Não é pecado não ter tradução O som batendo no seu coração E com você não tem segredo Sempre esperar nova estação É toque, tensa, é gosto, é cheiro O nosso amor Venha comigo Venha comigo Quero ser seu alvo Ser a caça Vou te casar Guardar na pele Essa vontade Quando te ver me saciar Eu sei Eu sei Toquei Voou Voltou pra mim Romântica Não sei Não sei viver sem ti Não quero mais Não é pecado não ter tradução Não é pecado não ter tradução O som batendo no seu coração E com você E com você não tem segredo Sempre esperar nova estação É toque, tensa, é gosto, é cheiro O nosso amor Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Eu dei casa, comida, uma vida de princesa Todo dia ela acordava O café estava sobre a mesa Com frutas variadas Torradas pra ter Mas que ainda quer receber Eu dei Dinheiro pra ela pagar o cartão Dei uma televisão Quarenta e seis polegadas LG dei um fogão Quatro Pouca Eletrolux E você pergunta meu irmão E o que você ganhou Eu levei e foi ganhar Eu Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Eu levei e foi ganhar Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei e foi ganhar Doeu, doeu, doeu Mais eu, mais eu, mais eu Eu vou sair por aí, eu quero é ser feliz Mas quando lembro de tudo que eu fiz Eu levei foi Gaia Eu levei foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi Gaia Eu levei foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi Gaia Muito susto Eu levei e foi ganhar Ao vivo é mais gostoso Olha, pra refrescar sua memória Eu vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha, e é sozinha que você vai terminar Por não saber amar, perder a chance e construir um lar Me diz aí como é comemorar o dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subnotar Não leve a mal, não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, bê, cê tá gostando de ser a outra E aí, bê, tava achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o bobo E está sendo feita de palhaça Que vidinha, mas sem graça Alô, Nando Me empurra, quer sucesso Abraço a toda a galera de Minha Lagoinha Marcando presença Alô, Joga Oliveira Produções Olha Pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance, construí um lar Me diz aí como é comemorar o dia 13 de junho Tirar uma foto e não poder postar Sonhar e não poder subnotar Não me leve a mal Não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, bê, cê tá gostando de ser a outra E aí, bê, tava achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo E está sendo feita de palhaça Que vitinha mais sem graça É? É? É mesmo? Cê tá gostando de ser a outra E aí, bê, e tava achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o povo E está sendo feita de palhaça Que vitinha mais sem graça Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Falei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Andresson Costa O sucesso das duas A vida é mais gostosa Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num hotel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Dali pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, o rádio vem lá no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Falei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você sombe E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Dali pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, o rádio vem lá no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois das doze horas você sombe E salva meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar E se você gosta dele então Fica com ele Fica com ele Esquece de mim Se você gosta dele então Fica com ele Fica com ele Vai ser melhor assim Ao vivo é mais gostoso Tirei você da minha cabeça Mas não tirei você do meu coração Só tirei você do meu pensamento Porque você me faz de última opção Eu não aguento ficar sofrendo Vendo seus erros calados assim Eu não aguento ver você vivendo Um amor com ele tá fazendo mal pra mim E se você gosta dele então Fica com ele Fica com ele Esquece de mim Se você gosta dele então Fica com ele Fica com ele Vai ser melhor assim Se você gosta dele então Fica com ele Fica com ele Esquece de mim Se você gosta dele, então fica com ele Fica com ele, vai ser melhor assim Vivemos muitos anos juntos Eu não pensei que iria acabar Vivemos cenas de novela Até parece que a gente ia casar Por um descuido seu Se interessou por um amigo meu Achou que ele iria te amar E ele só pensou em te usar E se você gosta dele, então fica com ele Fica com ele, esquece de mim Se você gosta dele, então fica com ele Fica com ele, vai ser melhor assim Se você gosta dele, então fica com ele Fica com ele, esquece de mim Se você gosta dele, então fica com ele Fica com ele, vai ser melhor assim Me deixa em paz Me deixa em paz, minha mulher é ciumenta E com você não me quer mais Ela tem um namorado Encontrou o cara errado Como é que vai ficar Se eu pensei em casar Ela só quer me usar Tirou o meu da minha boca Meu Deus, que coisa louca Eu não quero mais sofrer Eu quero é você Eu quero é você Pra nunca mais sofrer Eu tenho alguém Você também tem O que fazer Pra ficar com você Tu larga ele Eu largo ela Não fica com ele Que eu não fico com ela Tu larga ele Que eu largo ela Não fica com ele Que eu não fico com ela Me deixa em paz Me deixa em paz Minha mulher é ciumenta E com você não me quer mais Me deixa em paz Me deixa em paz Minha mulher é ciumenta E com você não me quer mais Me deixe em paz, me deixe em paz Minha mulher é ciumente e com você não me quer mais Me deixe em paz, me deixe em paz Minha mulher é ciumente e com você não me quer mais Me deixe em paz, me deixe em paz Minha mulher é ciumente e com você não me quer mais Me deixe em paz, me deixe em paz Minha mulher é ciumente e com você não me quer mais